Aí amigos do Via Certa Natal, nós estamos aqui na Hermes da Fonseca, um grande alagamento aqui na avenida Ângelo Varela, na Hermes da Fonseca, altura da Ângelo Varela, aqui na ABB, muito cuidado para o seu carro não ficar com problemas mecânicos, alagamento intransitável aqui no trecho no sentido para quem vai para o Tirol, Hudson Silvestre, Via Certa Natal, ponto de alagamento na Campos Salles com a rua Potengi no sentido Hermes, alagamento transitável, Hudson Silvestre, Via Certa Natal, olha aí amigos, estamos aqui na rua Seridó, um alagamento aqui na altura da Afonso Pena, por conta das chuvas desta manhã, o pedestre é obrigado a andar aqui pela rua, uma água, uma água suja e fedorenta, a gente volta daqui a pouco em outro ponto da cidade com mais informações, Hudson Silvestre, e o Via Certa Natal. Amigos do Via Certa, alagamento aqui na João Medeiros Filho, altura do expansivo, a pista está um pouco escorregadinha, apenas uma faixa livre, um verdadeiro mar de lama aqui na João Medeiros Filho, no sentido aeroporto, Hudson Silvestre, Via Certa Natal. Amigos do Via Certa, nós estamos aqui na Avenida Pompeia, zona norte da capital, a via... Olha aí amigos, continuamos aqui na Avenida Pompeia, olha a situação, o motociclete tem que passar por aqui por conta do alagamento, difícil né amigos? Muito complicado aqui ó, a água, olha só, a água invadiu aqui vários pontos comerciais, nós estamos literalmente com o pé na lama, já tem uma caminhonete aqui, ficou enguiçada, enguiçada, os comerciantes aqui na bronca com a prefeitura por conta desse problema que não cessa ó, a água invadindo pontos comerciais, isso ó, ninguém faz nada, olha a pedra aí amigo, olha a pedra aí ó, o problema aqui é crítico sempre, olha, década, década, ninguém faz nada, nada, só promessa, só promessa e mais nada, só mentira nos políticos, olha aí o povo, só mentira e mais nada, viu? Justamente bravo ó, o caminhonete ali, mais pra frente, não terminou não ó, invadiu aqui o ponto comercial do pessoal aqui, uma loja de roupas, olha aqui a roupa da água dentro, olha aqui ó, o pessoal no prejuízo aqui, olha, é uma água fértil e salubre, olha só os pedestres ó, a situação, o pessoal com o pé dentro da água, essa senhora, difícil, a situação aqui na Avenida Pompeia, a gente vai andando mais um pouquinho, porque lá ó, tem mais dois carros também com problemas, a gente literalmente com o pé dentro da lama aqui meus amigos, pra mostrar pra vocês, a situação da Avenida Pompeia, zona norte da capital, olha só, a água invadiu residências, pontos comerciais, o motociclista vai tentar passar aqui, vamos ver, aqui é bem fundo viu amigos, eu não vou nem tentar ir passar pra lá ó, porque eu tentei ir e a água ficou na metade do joelho, essa é a situação, o pessoal tentou desobstruir as galerias d'água, mas não há muito o que fazer, essa é a situação aqui na Avenida Pompeia, zona norte da capital, é sempre assim desse jeito senhor? Olha aí ó, o motociclista ali, resolveu não arriscar, como eu também não me arrisquei passar pra lá, que a água começou a bater no joelho, é uma situação bem complicada, olha o pessoal. Hudson Silvestre aqui pro Via Certa Natal novamente, cobrindo as chuvas que caem na manhã de hoje, estamos na rua Vale do Sol, Alvorada 2, conjunto Alvorada, olha só, se eu conseguir mostrar pra vocês, a força da água derrubou aquele portão, a senhora tendo muita dificuldade pra passar, porque o alagamento é bem grande, essa situação aqui na zona norte, o povo na bronca, aqui no conjunto Alvorada, na rua Vale do Sol, a imagem forte né, a água levou o portão da casa e o povo tá ali, os proprietários tentando ajeitar, pra não ficar desprotegido. Olha o povo já passando em outros pontos, o povo na bronca, tá vendo ó, essa é a situação, Hudson Silvestre, Via Certa Natal. Olha aí amigos do Via Certa Natal, Hudson Silvestre, João Medeiros Filho, a Marquise, uma famosa loja de material de construção, caiu ó, aqui na João Medeiros Filho, como vocês podem ver, ela desabou aqui, a força das chuvas fez com que essa estrutura aqui viesse a colapsar, a ruir, ninguém ficou ferido aqui no, na loja, mas, de acordo com informações, o susto aqui foi grande meus amigos. Da João Medeiros Filho, Hudson Silvestre, Via Certa Natal. Avenida Doutor João Medeiros Filho, mais um ponto que a gente encontra de alagamento aqui na João Medeiros, na altura do Norte Shopping, os motociclistas tem que passar pela calçada pra não danificar o veículo. A gente tá esperando as placas do carro aqui, as placas do carro de vocês ficaram aí, estão esperando baixar a água pra pegar. Até meu carro quebrou ali, tá lá em cima, quebrou, passei na água, quebrou. É a situação complicada aqui, olha, na João Medeiros Filho, alagamento facilmente transitável e ficou alerta pra você, pra não acontecer o mesmo que aconteceu com o motorista aqui, que ficou sem a placa e com o carro quebrado. Hudson Silvestre da João Medeiros Filho, Via Certa Natal. Tá procurando a placa deles aqui no alagamento na João Medeiros Filho, ó, acham calota. Avenida Doutor João Medeiros Filho, mais um ponto que a gente encontra de alagamento aqui. Amigos do Via Certa Natal, nós estamos na rua Santo Inácio de Loyola. Há 200 metros do buraco que surgiu ali na frente, perto daquele gol branco, já foi fechado e com as chuvas de hoje, já tá surgindo esse aqui, igual surgiu o que ameaçou as casas ali de desabamento. Vou colocar um sofá velho aqui pra avisar do perigo. São dois pontos aqui que o calçamento tá cedendo, aqui também nessa ruela aqui e a situação é essa. Natal não pode chover, não aguenta chuva e o problema que aconteceu lá naquela esquina tá perigando acontecer aqui também, na rua Santo Inácio de Loyola, no bairro Igapó. Hudson Silvestre, Via Certa Natal. Gente, olha a situação do estacionamento e a água inteira entrando por aqui. Olha a situação do estacionamento e a água inteira entrando por aqui. Olha a situação do estacionamento e a água inteira entrando por aqui.